E aí rapaziada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas e estamos aqui para mais um vídeo do meu canal galera E o vídeo de hoje galera, primeiramente eu quero agradecer vocês aí pelos 300 inscritos Se não fossem vocês eu não estaria motivado fazendo vídeos e vídeos E vou me esforçar cada dia mais para fazer vídeos, entendeu? Muito obrigado a todos que estão me acompanhando aí de coração mesmo, sem vocês Eu não sou nada E o vídeo de hoje galera é pra mostrar minha moto nova Aproveitei que abriu um pouquinho de sol, né? Porque aqui na minha cidade está chovendo pra caramba, a moto vai estar suja aí Mas não liga não, eu estou mostrando a moto só Pra motivação e... E se achar que está ruim, porque está suja, o cara vai fazer vídeo com a moto suja Pera e para o vídeo, não fica vendo não Mas se for ver aí, dá um like aí de coração Porque não é fácil correr atrás e conseguir as coisas Todo mundo que corre atrás sabe, entendeu? E para muitos ficar aí Mas críticos sempre vai ter, né? Então, muito obrigado a todos aí Acompanhe aí a take da moto em 3, 2, 1 Acompanhe aí Acompanhe aí Galera, essa é a minha moto nova. Sei que muitos vão falar, mas nem nova é, mas para mim, cara, é uma conquista muito grande, é uma Twister ano 2005, como vocês podem ver aí, Twister 2005, ela está suja mesmo, como eu falei, tudo suja, porque chovendo demais, anda na chuva, olha aí, é isso aí, mas estou muito feliz mesmo pela moto nova, entendeu? Ela é uma Twister 2005, é a moto que eu conheço, por isso que eu comprei, entendeu? É, com cabeçote da CRF, pistão forjado, tudo isso é, é mexida, entendeu? Agora, se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí, mostrando o final dela, deixa aí nos comentários, que eu vou estar fazendo um vídeo. E, ela está com um escapamentinho esportivo aqui, olha, essa moto, ela foi praticamente toda feita de novo, né? Rodinha de CB300, entendeu? As manetezinhas esportivas, os freirinhos aqui, né? Não sei o nome disso, agora que eu não gostei, não, eu deixei original mesmo. Aí, para você ver, escapamento da CB300, entendeu? Frear disco na traseira também, que essas motos não tem frear disco. E aí, galera, estou satisfeito demais, vou dar uma ligadinha nela aqui para vocês escutarem o barulho. O motor aí, ela tem uns detalhezinhos, olha, na pintura, mas isso aí, rapidinho eu vou fazendo, ela bota o pomba aí, tudo sujo, entendeu? Aí, olha, como vocês podem ver, ela tem detalhe aqui, olha, para você ver. Mas isso aí, eu vou dar uma retocada, é bom que é mais vídeo aí para a galera acompanhar. Aí, olha o barulho. É, vou ficar apertando demais, não, porque senão daqui a pouco os vizinhos chamam a polícia aqui, porque ela é muito barulhenta. Não sei se vai dar para ver direito aí, mas dá para ver aqui, olha. Esse paralama dianteio também foi mandado fazer, não é da Twist original, entendeu? E é isso aí, galera, ela é satisfeito. Se é B300, se quiser vir, não pega não, filho. Ela é 6 Marcha também, né, original, a 6 Marcha é original, entendeu? Mas eu estou muito feliz com essa moto, e ela foi aqui. E o que aconteceu que eu enrolei, galera? Eu falei que eu postei vídeos aí e tal, eu peguei ela, ela começou a fumaçar, entendeu? Aí teve que ir para a oficina e tal, o painel aqui também, olha. O painel é novo, teve que trocar o painel, porque o painel tomou, chuva estragou. Aí eu estava fazendo esses detalhezinhos aí para pegar ela, entendeu? Aí deu tudo certo e agora ela está aí para nós fazermos vídeo. Ainda não tenho o GoPro para filmar pelo capacete, vou comprar, vou providenciar um até. Deixa nos comentários aí, galera, uma GoPro aí mais simples aí para mim começar a fazer os motovlog aí para a galera aí, olha. E mostrar aí, olha. E muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aí, olha. Ative o sininho das notificações. Vamos participar da meta agora de 400 inscritos. Muito obrigado a todos, de coração mesmo. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.